Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa Francisco lançará um livro criticando a ideologia de gênero e defendendo o celibato sacerdotal. Em um livro que acaba de ser publicado na Itália, o Papa Francisco fez duras críticas a tal teoria de gênero e disse que está em sintonia total com o pensamento de João Paulo II, o que diz respeito ao ensinamento sobre o celibato na igreja. Infelizmente, esse tipo de notícia não ecoa nos meios midiáticos, etc, por ser pesado. O pessoal não aceita muita verdade. Um lugar de ação do mal é a teoria de gênero, disse o Papa. Quero esclarecer imediatamente que não estou me referindo a pessoas com orientação sexual. O Catecismo da Igreja Católica nos convida a acompanhá-las e a prestar assistência pastoral a esses irmãos e irmãs. Nisso, o Papa diz que essa teoria é totalmente maligna. Há pessoas que são homossexuais, etc, elas devem ser acolhidas e chamadas a viver com reais católicos. A castidade. Infelizmente, muitos teólogos, etc, escondem isso nas pessoas viverem como mundanas e pagãs. O Papa deixa claro aqui o erro dessa teoria, dessa ideologia de gênero. E segundo o Papa, a teoria de gênero tem o objetivo cultural perigoso de apagar as distinções entre homens e mulheres, destruindo suas raízes. E é o que realmente esta nefasta ideologia faz. Abre aspas. Minha referência é mais ampla e se refere a uma perigosa raiz cultural. Ela se propõe de forma implícita a destruir o projeto de Deus para a criação, que Deus quis para cada um de nós. A diversidade, a distinção, quer converter tudo em homogêneo, neutro. É um ataque à diferença, à criação de Deus e a homens e mulheres. Fecha aspas. E sobre sua defesa ao celibato sacerdotal, o Papa deixou claro que o celibato é uma bênção, é um dom e está totalmente seguindo o que João Paulo II tanto defendeu. Assim também como Paulo VI, Pento XVI e etc. Perguntado se ele achava que a abolição do celibato obrigatória seria uma solução para a falta de padres, o Papa se referiu a essa condição como uma graça. Estou convencido de que o celibato é um dom, uma graça, e seguindo os passos de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, sinto fortemente a obrigação de pensar no celibato como uma graça decisiva que caracteriza a Igreja Católica Latina. Repito, é uma graça. Estas foram as palavras do Santo Padre Papa Francisco. Espero que muitas pessoas adquiram esses livros e aprendam o que realmente é ser católico, o que é realmente ser um padre, amar o seu celibato, etc. Para mais notícias, sigam o nosso canal e também fiquem atentos na comunidade deste mesmo canal que de forma gratuita disponibiliza a você notícias e etc. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. 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 Amém.